Se você ouviu falar de uma nova série da Netflix chamada Bridgerton, mas não sabe exatamente do que se trata ou o que esperar dela, esse vídeo é pra você. Eu sou a Mari e eu reuni aqui as informações mais importantes que você precisa saber antes de assistir a série da Netflix que estreia ainda esse mês. Bridgerton é a primeira produção da Shonda Rhimes pela sua produtora Shonda Land em parceria com a Netflix. Então, em 2017, a Shonda assinou um contrato milionário com a Netflix pra trazer várias produções. Lembrando que ela deixou pra trás a sua antiga emissora, a ABC, onde ela tinha criado tantos sucessos como Grey's Anatomy, Scandal, How to Get Away with Murder, Private Practice e outras produções também. E a gente sabe que a Shonda revolucionou a televisão nos Estados Unidos e eu acho que ela tem muito potencial pra fazer a mesma coisa no streaming também. Essa série é baseada numa série de livros de mesmo nome, que no Brasil veio com o título de Os Bridgertons, ao invés de só Bridgerton. E essa série de livros é da autora Julia Quinn. A Julia Quinn é uma autora que escreve livros de romance de época. E Os Bridgertons é a sua série de livros mais conhecida até então. Inclusive, no ano de 2020, essa série completa 20 anos desde a sua primeira publicação lá nos anos 2000. Então, os livros de Os Bridgertons se passam na Inglaterra durante o período regencial. E essa série de livros é focada na família Bridgerton. A família Bridgerton é composta pela matriarca, pela Violet, que é a Lady Bridgerton. E o seu marido Edmund faleceu, mas os dois tiveram oito filhos juntos. Então, a gente acompanha a jornada de cada um dos filhos dos dois em busca de amor. Numa época extremamente conservadora, onde a felicidade e o sucesso eram medidos pelo matrimônio. Então, como temos oito filhos na família Bridgerton, temos também oito livros. E além desses oito livros, temos um nono livro, que é um livro extra, composto por epílogos e informações adicionais sobre o futuro dessa família. Além disso, enquanto a gente acompanha a jornada desses oito filhos da família Bridgerton, a gente também está ambientado numa Londres regencial, na alta sociedade de uma Londres regencial. E tem um outro elemento de pano de fundo nessa história que vai ser muito importante para a série. Logo no primeiro livro, a gente descobre que existe uma coluna de fofoca que é enviada ali semanalmente para a alta sociedade de Londres, assinada por uma tal de Lady Whistledown. Muita gente tem brincado dizendo que é a Gossip Girl do período regencial, né? A Gossip Girl dos romances de época. E eu acho que sim, essa comparação faz bastante sentido. Nos livros, a Lady Whistledown, ela serve como um elemento importante, mas ela atua ali mais como cenário, como pano de fundo mesmo. A impressão que a gente anda tendo, pelas informações que saíram da série, pelo teaser que foi revelado, é que na série ela vai ter um papel um pouco mais ativo e o mistério envolvendo a identidade dela vai ser ainda mais importante do que esse mistério é nos livros. Uma informação bastante legal, que acho que é importante a gente saber, é que a Julia Andrews, conhecida, entre tantas outras coisas, pelo Diário da Princesa, foi selecionada para dar voz à Lady Whistledown. Então ela não vai fazer a Lady Whistledown de fato, porque a identidade dela é um segredo ao longo das primeiras temporadas da série, não sei exatamente quando eles vão revelar essa informação na série, mas enquanto essa informação não é revelada, a Julia Andrews vai dar a voz a essa personagem, da mesma forma que a Kristen Bell fazia com a Gossip Girl. A primeira temporada da série Bridgerton, então, vai estrear no dia 25 de dezembro de 2020, em pleno Natal, para a gente poder maratonar regado de muita comida boa. Além disso, essa primeira temporada vai ter oito episódios, e cada episódio vai durar aproximadamente uma hora. Então eu acho que é tempo suficiente para apresentar uma série bastante consistente para a gente logo na sua estreia. Como eu disse, a série é uma produção da Shonda Land, que é a produtora da Shonda Rhimes, mas o showrunner, o produtor que faz a série acontecer mesmo, é o Chris Van Dusen, que já trabalhou com a Shonda em Grace, em Scandal e em Private Practice. As filmagens da série começaram em 2019, duraram aproximadamente sete meses, foram feitas lá na Inglaterra, em Londres e ali aos arredores também, e, para nossa sorte, essas filmagens acabaram antes da pandemia começar, lá em março. Então, desde março até agora, a equipe tem trabalhado na pós-produção da série. Como eu disse para vocês, Bridgerton, os livros de Bridgerton, são romances de época. Mas, além de serem romances de época, eles também são romances levemente eróticos. Então, a gente tem esse elemento da sensualidade, do sexo presente nos livros. Claro, na série, essa adaptação vai ser um pouco diferente, é muito possível que a gente não tenha cenas tão detalhadas quanto a gente tem nos livros, mas a gente espera que a série traga esse tom mais sexy, mais sensual, até porque a classificação indicativa da série no Brasil é 16+, não é livre. Então, eu acho que, com certeza, a série vai incorporar um pouco dessa essência dos livros de uma forma um pouco diferente, mas que vai atender as nossas expectativas. É o que eu espero, pelo menos. Acredita-se que a primeira temporada da série Bridgerton vai ser focada no primeiro livro da série de livros, que é esse livro aqui, O Duque e Eu. O Duque e Eu tem como protagonistas a filha mulher mais velha da família Bridgerton, que é a Daphne, e o duque de Hastings, Simon Bassett. Mas a gente também tem razões fortes o suficiente para acreditar que a primeira temporada vai além disso. Porque o primeiro livro, ele é bastante focado num ponto de vista dos dois protagonistas, e a gente não vê o que está acontecendo com os outros personagens da história em quase momento nenhum. Mas a gente tem todo o elenco da família Bridgerton e de outros personagens escalados, e a gente sabe que eles participaram com bastante intensidade das gravações da primeira temporada. Então, todo mundo está aí teorizando que outras narrativas, outros plots, já comecem a ser adiantados nessa primeira temporada, ou ainda que a série apresente novas linhas de storytelling, novos acontecimentos, novas situações, para personagens que vão ter o seu momento de protagonismo mais para frente, caso a série de fato dure aí as pelo menos os oito temporadas que a gente espera que ela dure. Como muitos de vocês já sabem, a Shonda Rhimes ficou muito conhecida por trazer bastante representatividade para todas as suas produções. Ela, enquanto mulher preta, sempre se preocupou em trazer diversidade, em trabalhar com a diversidade. E aqui em Bridgerton não seria diferente. Eu já falei para vocês que a série de livros se passa no período regencial, da mesma forma que a série de televisão também. E a maioria dos filmes e séries de época acabam selecionando atores brancos para interpretarem membros da alta sociedade, da aristocracia. E eu já cheguei a ler, inclusive, nas minhas pesquisas para esse vídeo e para a série como um todo, que nem sempre isso é realmente verídico. Que sim, existiam casos de pessoas de outras etnias ocupando cargos de importância também nessa época. Uma das decisões criativas mais importantes, na minha opinião, aqui em Bridgerton, é ter escolhido um elenco colorblind. Esse é um termo utilizado no inglês que basicamente significa um elenco diverso, um elenco com representatividade mesmo, um elenco que se importa com a diversidade de cores e de diferentes etnias. Por exemplo, como eu disse, os dois protagonistas dessa série, dessa primeira temporada, são a Daphne e o Simon. O Simon é um duque, e aqui ele é interpretado pelo Regé-Jean Page, que já trabalhou com a Shonda anteriormente. Uma nova personagem que não existe nos livros foi criada para a série, que é a Rainha Charlotte, e ela é interpretada pela Golda Rochevelle. Além desses dois personagens, a gente tem também uma outra personagem que é bastante interessante, bastante complexa ao longo de todos os livros, que é a Lady Danbury. E aqui na série, ela é interpretada pela Jill Wendell. Além desses três, existem outros personagens secundários que também são de outras etnias, e a gente espera que, se a série realmente durar o tanto que a gente gostaria que ela durasse, outros personagens também sejam incluídos e adicionados. Mas já que a gente está falando de elenco, vamos falar rapidamente sobre a família Bridgerton, que já foi inteira escalada? A Daphne, que é a protagonista dessa primeira temporada, é interpretada pela Phoebe Denevoix. O Anthony, que é o irmão mais velho da família, é interpretado pelo Jonathan Bale. Os irmãos Benedict e Colin são interpretados respectivamente pelo Luke Thompson e pelo Luke Newton. A Eloise, que é a segunda mulher da família, a segunda filha mulher, é interpretada pela Claudia Jessie. A Francesca, é interpretada pela Ruby Stokes. O Gregory, que é o penúltimo filho da família, é interpretado pelo Will Tilston. E a Hysin, que é a última filha da família, a última filha mulher, e a última filha de forma geral, a oitava Bridgerton, é interpretada pela Florence Hunt. E aí a gente tem a Violet, que é a matriarca da família, sendo interpretada pela Ruth Gemmel. Uma outra família bastante importante ao longo da história, é a família Fitzherrington. E a gente já tem essa família escalada também. A Nicola Cullen interpreta a Penélope. A Harriet Keynes interpreta a Filipa, e a Bessie Carter interpreta a Prudence. As três são irmãs, e são filhas da Lady Portia Farrington, que é interpretada aqui na série, pela Polly Walker. Além delas quatro, a gente também tem o pai delas, que não existe nos livros, ele já faleceu nos livros, mas na série ele tá bastante vivo, e ele é interpretado pelo Ben Miller. Uma outra coisa que tem aí tirado o sono dos fãs, é que alguns personagens, que teoricamente só apareceriam em livros futuros, já foram escalados pra aparecer na primeira temporada. Com aparições menores, com papel com um pouco menos de destaque, mas ainda assim, já vão aparecer aqui. Os exemplos que a gente tem, são a Marina, e o Sir Philip, que são personagens do quinto livro, e o John, que é um personagem do sexto livro. Mas ao mesmo tempo que a gente tem esses personagens, dos livros cinco e seis, sendo adiantados, e já aparecendo aqui na primeira temporada, personagens importantes dos livros dois e três, por exemplo, ainda não foram escaladas. Pelo menos não até onde a gente sabe. Pode ser que essa informação esteja sendo guardada, em segredo absoluto, mas até agora não temos informações das protagonistas, dos livros dois e três, já terem sido escaladas. Então a gente não sabe exatamente, como as coisas vão ser organizadas aí, ao longo desses oito episódios, que vão ser lançados no dia 25 de dezembro. Acho que essas eram as informações mais importantes, que eu tinha separado pra compartilhar com vocês. Acho que é isso que a gente precisa ter em mente, antes de assistir a primeira temporada. Mas antes de finalizar esse vídeo, eu só queria comentar também que existem fortes boatos de uma segunda temporada já ter sido encomendada pela Netflix. Essa confirmação ainda não foi divulgada oficialmente pelos meios de comunicação e pela própria Netflix, mas tudo indica que a pré-produção e a produção da segunda temporada da série já estão sendo organizadas pra começar no primeiro semestre de 2021. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz ele com todo o meu carinho, com todo o meu amor, porque eu realmente tô muito ansiosa pra assistir essa série. Eu devorei os livros, me apaixonei pela história dessa família, então eu pretendo também trazer vários outros vídeos comentando a série quando ela estrear e vídeos futuros também. Tenho vários planos. Espero que vocês decidam assistir essa série comigo e acompanhar os vídeos aqui do canal também. Então não se esqueçam de se inscrever clicando no botão vermelho pra vocês não perderem as novidades e as próximas notificações. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo grande e até a próxima.